Música Geometria Brasileira É a exposição de quadros de Aldir Mendes de Souza montada na Galeria Esporte Música Geometria Brasileira reúne quadros do paulistano Aldir Mendes de Souza considerado um dos expoentes do grafismo nas artes plásticas Ao longo de mais de 40 anos de carreira o artista já realizou exposições em galerias do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos O visual ondulado, colorido e intenso, o festivo são resultado da observação da arte das tribos indígenas brasileiras A obra de Aldir Mendes é marcada pela busca da cor e pelo encontro de ambientes rurais e urbanos Nessa exposição o artista sintetiza a geometria que o distinguiu nacional e internacionalmente Essa exposição fica aberta até o dia 30 de junho de segunda a sexta-feira das 10 da manhã às 7 da noite aos sábados, das 10 da manhã às 2 da tarde A Expoarte Galeria fica no Brasília Designer Center no setor de Rádio e Televisão Sul, quadra 701